Meu país tropical, tua beleza é patrimônio mundial Meu país tropical, terra do samba e também do carnaval Meu país tropical, tua beleza é patrimônio mundial Meu país tropical, terra do samba e também do carnaval Essa noite eu sonhei, viajava de trem Era o trem do carnaval, pelo país tropical Belas paisagens por viver, no Ceará, terra da luz No Pantanal, fascinação, em Pernambuco, no Sertão Chegando ao Rio de Janeiro, eu fui a Lapa pra sambar Também passei em ouro preto, no sul eu fui do Paraná Favelas em São Paulo, humilde povo brasileiro E ainda assim bela cidade, de um povo muito guerreiro Na Bahia eu comi atarajé, vi o mar em Salvador